Pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. E o tema neste nosso conteúdo de agora é Nico Ramelein, lateral esquerdo que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Botafogo e a sua contratação ganhou ali repercussões. Muitos torcedores não gostaram, muitos torcedores estão ali apreensivos para entender o que é esse jogador. Eu creio que pelo menos 99% dos torcedores nunca viram esse atleta em campo. Eu sou um destes, nunca vi o Nico Ramelein em campo para ter ali um juízo de valor. Não sei se é bom, não sei se é ruim, só quando ele vestir a nossa camisa e for para campo que eu posso falar um pouco sobre ele. Mas como eu sempre faço em relação a todas as contratações do Botafogo, eu chamo especialistas, pessoas que acompanharam de perto determinados jogadores. E como o Nico, aquela contratação que está chamando bastante a atenção, convidei dois. Primeiro, o Gustavo Lopes do território MLS. Além disso, eu chamei o Marcos Luiz, que é analista, torcedor de um rival do Queen's Park Rangers. E acompanhou também de perto a jornada do lateral esquerdo em solos britânicos. O que eles acham? É um jogador que tem qualidade? É um jogador que não tem qualidade? Vou trazer as opiniões de ambos nesse nosso Almoço com o TF. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Pela ordem vou colocar aqui primeiro o Gustavo Lopes do território MLS e depois o Marcos Luiz, que é analista e que acompanhou mais o lado do Nico Ramalainen, atuando pela equipe do Queen's Park Rangers. A imagem ali do Marcos está um pouco escura, ele avisou que ele não estava tão boa, mas dá para a gente ouvir muito bem o que ele fala. Tentei dar uma ajustada aqui na imagem para dar um foco um pouco maior. Obrigado pela participação de ambos e espero que vocês curtam aí as análises. E aí pessoal, Gustavo Lopes do território MLS aqui, dando um resumo do que o Nico Ramalainen fez na MLS. Então, ele é um cara que nasceu na costa leste dos Estados Unidos, ali na Flórida. Ele teve algumas passagens por times locais. Ele que é um cara que é filho de finlandês, mas ele é afro-americano, afro-american como ele chamou aqui, mas é filho de finlandês. O pai dele jogou em um time lá da Finlândia, se não estiver enganado. Ele fez o início da sua trajetória no FC Flórida, que é um time bem pequeno ali da Flórida, reconhecido nacionalmente. Depois ele foi para o FC Dallas do Texas, que na minha opinião, hoje em dia, o FC Dallas tem a maior academia de jogadores nos Estados Unidos. Alguns exemplos é como o Aston McKinney, que hoje joga pela Juventus, fez aquele golaço de vôlei contra o Barcelona na Champions League. Teve também o Ricardo Pepe, que acabou de ir para a Europa, para o Augsburg da Alemanha, o atual centroavante também da seleção americana. Porém, ele foi vendido para a Europa muito cedo. Ele que hoje tem 25 anos, foi vendido em 2014 para a Europa para o Queen's Park Rangers. Na época, a MLS não sabia vender jogadores como a MLS vende hoje. A MLS vende um grande número de jogadores por ano para a Europa. Mas na época era algo muito incomum. Então, chamou bastante atenção dos jornalistas americanos e aqui do país, dos torcedores de futebol, porque era algo inesperado, porque não era algo corriqueiro. O problema é que ele não tinha continuidade no Queen's Park Rangers. Era um jogador que entrava, fazia até alguns bons jogos, porém não tinha continuidade e começou a ser emprestado. A gente viu muito pouco dele aqui nos Estados Unidos, naquele início de carreira dele, até ali para o Queen's Park Rangers. E como eu disse, ele é um cara que não teve muita continuidade. Antes da gente falar do retorno dele, ele é um jogador muito tático. Como eu posso explicar? Ele é um cara que é decente defensivamente, é um cara que sabe se posicionar. Ele é muito bom em tempo de bola, é um cara que é muito bom no tempo de bola. E como lateral, ele é um lateral mais taticamente. Não é aquele lateral que costuma ir de velocidade ao fundo para cruzar, ele é um lateral mais tático. Até peço perdão em comparar aqui, mas ele lembra um pouco o estilo de jogo do Filipe Luiz, que é aquele jogador que é muito inteligente e que carrega o jogo para dentro de campo. Ele não vai muito ao fundo fazer o cruzamento, porque ele não tem essa velocidade toda e essa potência no cruzamento para ir ao fundo e ficar cruzando toda hora. Ele é um cara que vai levar a bola para o meio e criar jogadas. É um cara que cria mais pelo chão do que ele cria no alto. Então esse é o tipo de lateral que ele é. Me lembra bastante o Filipe Luiz, como eu disse. Então, além de ser um bom lateral, ele ainda consegue criar jogadas, o que eu acho que é bem importante, principalmente se o Botafogo tiver alguém para fazer aquele ponta de lança para poder levar a bola ao fundo. Enquanto o Heimler consegue ser um jogador mais surpresa de entrar pelo meio da área. Ele não é um cara que finaliza tanto. Ele é um cara que é mais na assistência, é um cara que dá mais o passe. Porém, ele é um cara que consegue fazer essa versatilidade de também conseguir criar o jogo pelo meio. Ele até teve algumas partidas jogando ali pelo meio de campo, ali pelo Queen's Park Rangers. Ele não chegou a fazer isso no LAFC, se eu não estiver enganado. Porém, ele é um cara que também consegue fazer essa função no meio de campo, dependendo da situação de jogo. Em 2019, ele veio para a MLS jogar para o LAFC, o time de Los Angeles. Naquela época, o time de Los Angeles era o melhor time da competição. Porém, mais uma vez, ele não teve a continuidade. Ele até fez uma estreia, se eu não me engano. Ele deu assistência na virada de 2x1 do LAFC, na estreia dele em 2019. Só que o titular da posição era o John Harvey, que na época era um dos melhores jogadores da liga, principalmente naquela posição. No entanto, até que o LAFC quebrou o recorde de pontos daquela temporada, com 81 pontos. Naquela época, o time da LAFC era uma máquina. Infelizmente, não chegou a ganhar o título da MLS Cup, mas foi o melhor time na temporada regular. Ele teve 3 jogos, se eu não estiver enganado. Como disse, a estreia dele foi muito boa. Só que, como ele tinha um titular que era muito acima em questões de MLS, ele não teve a oportunidade e acabou saindo do LAFC e sendo emprestado para o Kimar Nock. Recentemente, em agosto do ano passado, ele foi trago pelo treinador Greg Vani para a MLS, para o LAGalice, que é o time rival do LAFC. É o mesmo time que o Beckham jogou, para quem não está acostumado com a MLS. Ele está tendo uma média de jogo muito grande comparada aos seus outros times. Ele fez 14 jogos oficiais desde agosto do ano passado. Agosto já estava ali na reta final da temporada. O Greg Vani gostou muito do estilo de jogo dele. Porém, o time em si não correspondia bastante, porque o time do LAGalice ainda era um time com muita informação do ano passado. É um time que está indo para o seu terceiro ano apenas. E isso é muito pouco em questões de tempo na MLS. Ele vem sendo bem hostilizado. Ele não é o titular absoluto. Porém, era um cara que conseguia aparecer bastante no jogo. E foi como eu disse, fez uma média alta. Ele é um cara que consegue apresentar bem. E para o estilo de criação que o Greg Vani gosta, ele não é um treinador que jogava 100% na correria. E também não era aquele cara que gostava de criar muito por trás. Assim como, por exemplo, o Titibol, que a gente está conhecido aqui. Aquele treinador que quer com a bola raceira no chão o tempo todo. Então, eu acredito que se o Botafogo tiver um ponta esquerda que seja bem de velocidade para levar essa bola no fundo e algum meio que consiga ajudar ele na criação, eu acredito que o Nico pode ser uma grande contratação. É um cara que tem potencial. Ele mostrou muito potencial. Porém, como eu disse, ele não tem essa continuidade com o jogador como ele precisa. É um jogador internacional. Então, o Botafogo tem que olhar isso também, porque ele pode aparecer na seleção da Finlândia algumas vezes durante datas Fifas. Porém, é um jogador que, na minha opinião, pode agregar bastante o time do Botafogo, como eu disse. Mas precisa da continuidade e precisa de ajuda do elenco, porque é um menino muito bom, apenas 25 anos, e pode render muitos frutos ao Botafogo. Fala, galera do canal do TF. Está falando aqui o Marquinhos. Vou falar um pouquinho sobre o novo reforço do Botafogo aí, o Nico. Não vou falar o segundo nome, que é um pouco enrolado, mas vou tentar destrinchar para você a minha visão sobre o jogador. Antes de me perguntar, nossa, como é que você viu o jogador jogando? Vou explicar um pouco. Sou o torcedor do Hull City da Inglaterra e o time estava precisando de um lateral esquerdo. E eu, como um bom torcedor e também analista de desempenho, comecei a analisar alguns jogadores que poderiam estar retornando para o Kings Park Hand, poderiam ajudar. E acabou que eu esbarrei no nome do Nico, até pela condição de procura. Falar um pouquinho sobre o atleta, até para não me estender muito bem, tentar explicar um pouco a minha visão sobre ele. O Nico é um lateral de 25 anos, lateral esquerdo, formado na base do Kings Park Hand, passou por diversos clubes já. Passou pelo Dungeon, voltou para o Kings Park Hand, de um sub-23, depois passou pelo Los Angeles. Foi a primeira vez que ele foi para a MLS. Depois ele retorna, ele vai para outro clube, que esse nome eu não vou saber, eu acho que é Kimarnosh. Desculpa o meu inglês. E depois ele retorna de novo, e depois ele vai para o Galas, que foi o último time dele que ele jogou. Se não me engano, a última partida dele oficial por um clube foi em novembro do ano passado, depois teve a passagem pela seleção da Finlândia, e agora ele vai acertar com o Botafogo. Dentro de campo, eu acho o Nico com o lateral com a expertise tática muito boa. Até porque ele vem de uma escola que é mais tática, que é a escola da Inglaterra, ele é formado na base do Kings Park Hand. Então, nesse mecanismo, ele pode evoluir muito e somar muito no Botafogo, até porque procura eu achar um sistema brasileiro não tão tático assim. Alguns jogadores têm até um pouco de deficiência em conseguir assimilar um pouco o que o treinador passa, e eu acho que nesse tempo vai ser um bom intercâmbio para ele. Dentro de campo, ele é um lateral que defensivamente ele tem muito a evoluir, mas é o melhor ponto dele. Defensivamente, ele consegue dar uma sustância, ele consegue vencer duelos por baixo, consideravelmente bom, se eu não me engano, na última liga, ele fez 1.9 por jogo. Desarmes também, sempre ali, 1 ou menos de 1. E cortes ou interceptações são os pontos mais altos dele nessa questão de marcação. Ofensivamente preocupa? Preocupe, porque ofensivamente não é um jogador tão bom, não é um jogador que sabe explorar o último terço do campo, ele tem muita dificuldade em acertar cruzamentos, isso foi a carreira inteira dele até agora, não é uma novidade, ele tem muita dificuldade mesmo de conseguir fazer esse movimento, chegar na linha de fundo e cruzar. Por isso que eu falo que as melhores fases dele é defensivo. Se você for explorar hoje, num curto tempo, eu exploraria ele mais como um lateral defensivo do que ofensivo. Até porque faz mais dentro do jogo dele você implementar algo mais tático voltado para a defesa. Você tem poucos meses para aproveitar o jogador, que é um empréstimo curtíssimo, e você vai conseguir fazer um trabalho legal nele e até ajudar no seu clube ali, tanto como titular ou como reserva. E você põe um ponta para jogar ali, eu acho que o Vitor Sá pode fazer essa função mais final e deixar ele mais um lateral mais de abortar defensivamente. Eu acho que pode dar liga sim, mas não vejo um lateral com o nível do Botafogo. A liga brasileira comporta sim jogadores, entendeu? Então assim, eu acho que é uma boa ideia, um bom mecanismo de mercado. O Botafogo consegue tirar da cartola um nome que ninguém imaginaria, não tem um jogador finlandês, é um jogador que chega, pode somar, como também pode ter uma passagem curta e ir embora, mas o futebol é muito imprevisível. Só que dentro de campo ele tem essas dificuldades sim, não adianta dizer para vocês que não tem, porque tem. Ele tem uma dificuldade enorme em atacar. Defendendo é ok para regular. Então pode evoluir, claro, pode, é jovem, tem só 25 anos, tem uma carreira muito boa pela frente. O que me preocupa é que ele nunca conseguiu ter uma base muito forte no que Spock rende, sempre saindo por empréstimo, sempre indo para a MLS, ou para outras ligas da Europa menores. Então é algo que é rotineiro na carreira dele. E talvez isso demonstre que não seja uma peça que o Spock rende queira ter toda a temporada. Eu acho que o Botafogo ataca legal, o marketing é muito bom em cima dessa contratação, porque você alavanca mais ainda o seu nome internacionalmente. Na Inglaterra já se fala do Botafogo, mas eu acho que agora dá um golpe maior. Demonstre para o mercado que você está muito afim de fazer essas apostas, tanto com o Botafogo B também, então você fica mais ativo no mercado. E você contrata um lateral a curto tempo, até porque você já tem o Marçal chegando, que vai ser o dono da posição em junho. Também eu creio que o Botafogo vai atrás de outros laterais. Mas por enquanto você tem um lateral ali que pode te ajudar. E quem sabe, talvez você encontre uma opção no mercado que você nem imaginava. Consegue manter o jogador aqui em definitiva e continua em evolução. Lembrando, jogador de 25 anos, jovem, roda muito por empréstimo, vem para o Brasil, que é um mercado um pouco menor de nível, até em questões de leitura tática, questões defensivas. E vai ter a oportunidade desses meses de mostrar o seu trabalho. Claro, é muito curto, a adaptação vai ter que ser muito rápida. E torcer que o Botafogo consiga ter um plano, um planejamento voltado para ele. Mas assim, eu acho que para o marketing foi super ok. Com certeza estão debatendo o Botafogo lá na divisão de baixo da Inglaterra. Acho que isso é muito interessante. E o Botafogo tem um ganho de poder trabalhar um jogador que só tem 25 anos, por alguns meses aí, está esperando o seu nome titular chegar, ou um dos nomes mais fortes dessa lateral. Lembrando que o Botafogo tem poucas opções na lateral, se não me engano tem o Jonathan. E se não me engano, posso falhar a memória, mas tem o Hugo também, não são jogadores tão fortes assim. Tem o Carlinhos também, que está machucado, então assim, chega hoje com uma urgência maior. Claro, o Botafogo poderia ter tentado algo melhor, poderia, óbvio. Mas eu acho que é um nome, uma aposta, obviamente, se está muito na cara, que pode dar certo ou pode dar errado. Hoje, eu, resumindo tudo a ópera, eu acho ele um lateral mais defensivo do que ofensivo. E tem que explorar as fases defensivas, até porque você tem um curto espaço de tempo e talvez não dê para aprimorar muito a sua chegada no último terço. São visões, são análises, isso daí pode se distinguir, pode se soltar, mas assim, na minha visão hoje, o Nico é um lateral regular para ruim, mas dependendo da língua, eu acho que aqui no Brasil ele consegue até regular ali, bem fixo, nessa regularidade. Um grande abraço e valeu pela oportunidade. É isso, galera. Deu para perceber que o Nico é o jogador mais defensivo, por isso, o seu scout ofensivo não é tão forte. Ele é um jogador que tem mais ali um posicionamento na base de trás e um bom entendimento tático, colocá-lo no nível do Marçal porque não tem como, mas é um jogador que tem as características parecidas com o jogador que está chegando no Botafogo no meio do ano. É um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. Comentem aqui o que vocês acharam destas análises, mandem em seus grupos WhatsApp aí, passem para amigos botafoguenses, pô, o Carola até fez uma análise ali com duas pessoas que acompanharam o nosso lateral esquerdo. E como eu falei, eu só vou ter uma análise daquilo que eu vi dentro de campo. Se ele for ruim, eu vou falar, nossa, é muito fraco esse jogador. Se ele for bom, pô, muito bom, grande achado. Quando a bola começar a rolar e o Nico estiver em campo, aí sim, eu terei o meu juízo de valor. É isso, gente. Um abraço. Mais tarde, estarei de volta às 18 horas com a nossa live pós-jogo de Botafogo e Voltaço. Aquele é mistoso a primeira partida de Luiz Castro comandando o Alvinegro. Ali, uma van premier do que será o Botafogo do Luiz Castro. É isso, tamo junto. Fogo neles. Valeu, fui.